Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mossati e neste vídeo irei mostrar para vocês todos os filmes e séries originais do Disney+, o novo serviço de streaming da Disney. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Disney+, é o novo serviço de streaming da Disney, que será lançado nos Estados Unidos no dia 12 de novembro. E neste vídeo irei mostrar para vocês todas as séries e filmes da Marvel, Disney, Pixar e Star Wars, que são originais do Disney+. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Re-sum-me 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Da Marvel E qual filme ou série original do Disney+, vocês estão mais ansiosos para assistir? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser ver mais vídeos como este Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos Visite meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades Tchau e até os próximos vídeos Tchau